Você com 22 anos que seja diagnosticada com endometriose, a primeira coisa que você pensa é o seu futuro reprodutivo. Olá, tudo bem? Eu sou Graciela Morgado, ginecologista e especialista em endometriose. Como saber se tenho endometriose? Vamos lá, a gente coloca sempre os 6 D's da endometriose, para você que nunca ouviu falar e nem sabe o que é endometriose. O primeiro D é a dor menstrual. O que é isso? É a cólica, dor menstrual, uma dor nível quanto? Nível 7, 8, que te impacte na sua vida pessoal. O segundo D é a dor para ter relação sexual. A dor pode ser tanto na penetração, quer dizer, na entradinha do pênis, ou como na profundidade, na batida do pênis lá no fundo. O terceiro D é a dor para fazer cocô durante o período menstrual. O quarto D é a dor para fazer xixi. A dor para fazer xixi também no período menstrual. O quinto D já é uma dor quando você não foi diagnosticada, você começa a ter sensibilização. Então, você fica muito inflamada pela dor e sensível àquela dor. Então, vem a dor pélvica diária. Independente da tua menstruação, você começa a ter dor. E não dor só cólica. Dor na barriga, dor região lombar, dor que desce para a perna, tá? E o sexto e último D é a dificuldade para engravidar. O que pode provocar a endometriose? A endometriose, por ela ser um sangue, né, fora, um tecido endometrial fora do útero, então, no ovário, na tuba, no intestino, ela altera toda a arquitetura desse útero, dessa pélvica, podendo causar a infertilidade. Então, um dos impactos é a infertilidade. O outro impacto dessa mulher é na própria vida dela. Essa mulher, ela vive diariamente com dor. Tomo anticoncepcional contínuo. Posso ter endometriose? O anticoncepcional, ele alivia os sintomas da endometriose. Primeiro, ele não causa a endometriose, tá? Ele vai aliviar aquela tua cólica que você está tendo, mas ele não trata a endometriose. É isso que tem que ficar muito, é, muito bem esclarecido. Ele não causa, mas ele não trata. Ele alivia a dor. Posso engravidar mesmo tendo endometriose? Sim, quem tem endometriose pode. Muitas até falam, né, colocam, jogam no Google a primeira coisa. Endometriose e infertilidade. Vem chorando ao consultório achando, doutora, eu não vou ter filho, né? Você, com 22 anos, que seja diagnosticada com endometriose, a primeira coisa que você pensa é no teu futuro reprodutivo. A endometriose, ela só causa a infertilidade quando altera toda essa anatomia pélvica. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Em qual idade a endometriose começa a se manifestar? Ela se manifesta sempre a partir da menstruação dessa menina até a menopausa. É quando ela começa a menstruar, que vem o impacto da dor. Mas, ela pode ter essa endometriose desde quando ela estava na barriguinha da mãe dela, que uma das teorias chama metoplasia sinômica. O que é isso? Aquela mulher, na barriguinha da mãe dela, durante a formação do útero, útero são duas hastes assim que se juntam para formar o útero, tá? Essa camadinha aqui de dentro do útero é o endométrio. Então, quando nessa junção dela lá bebê, tá? Na barriga da mãe. Quando juntou as duas hastes e formou o útero, essa área, como se tivesse um erro genético, saiu para fora. Então, ela nasceu com aquele foco de endometriose. Passou a infância super bem, porque ela não menstruava até então. A hora que ela começou a menstruar, veio a dor. Existe cirurgia de endometriose? Sim, existe a cirurgia. A cirurgia de endometriose é a videolaparoscopia ou a cirurgia robótica. Ambas são vídeos, tá? Em que a gente faz cortinhos no umbigo, dois cortinhos nas laterais e um bem no meio. Em que eu venho com pinças, então, por isso, é minimamente invasiva. O corte não é tipo cesárea, é cortezinho pequenininho. E eu venho com os pincinhos para retirar, por isso, é a recepção. Então, imagina uma árvore em que eu faço, vai, uma cauterização. Eu estou só cortando o caule dessa árvore, mas a raiz está aqui. Isso não é o ideal. O ideal é eu ir através da raiz e tirar toda essa lesão. Então, existe sim cirurgia de endometriose. O que é endometriose profunda? A endometriose profunda é um termo, tá? Se coloca, existem três tipos de endometriose. A peritonial, que está no peritono, que mede menos que 5 milímetros. Isso é medida histológica. Quando a gente tira, vai para o microscópio e vê, ok? Existe a endometriose ovariana, que é o endometrioma. Então, é a endometriose dentro do ovário. E existe a endometriose profunda. Onde ela está? Ela está localizada tanto na frente do útero. Então, eu vou me virar aqui. Eu sou útero, tá? Na minha frente aqui, eu tenho a bexiga. Entre a bexiga e o útero, eu tenho espaço. Se essa endometriose está aqui, ela é uma profunda. Se ela está atrás, então eu sou útero, ok? Bem atrás aqui é o meu intestino, como se fosse a porta aqui, meu dedo. E tem esse espaço entre o meu útero e o intestino. Se isso aqui atrás, onde está a minha mão, não sei se você está conseguindo ver, está grudadinho, e isso é uma endometriose profunda no compartimento posterior. Então, são esses tipos de endometriose. Quando a endometriose vira câncer? A endometriose, raramente, tá? Isso tem estudo que mostra que o endometrioma, então, quando eu tenho uma endometriose no meu ovário, que é um cisto de endometrioma, esse endometrioma, ele pode virar um câncer. É raro, mas pode. Por isso que a gente sempre tem que acompanhar os endometriomas. E operar, quer dizer, retirar esse endometrioma, os endometriomas grandes, de 5, 6 centímetros, por esse risco. Agora, endometriomas pequenos, é só acompanhamento.